Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Ovorecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito do canal é que por meio das mensagens que a gente traz aqui, cada um possa entrar em contato com seu eu interior, seu superior, se autoconhecer, se autocurar. E hoje o tema da nossa leitura vai ser quem pensa em quem primeiro? Muitas vezes a gente está lá, acorda pensando na pessoa, está lá trabalhando em uma boa, vem a pessoa lá na sua mente e você fica pensando, gente, mas será que sou eu que estou obcecado pensando na pessoa? A pessoa que não para de pensar em mim. Vamos descobrir? Antes de começar a leitura, tá pessoal? Agora no mês de fevereiro, né? Tenho comentado aí com vocês, quem deixar nos comentários o nome, o e-mail, eu quero participar do sorteio da leitura de tarot, deixa aí em todos os vídeos. No final de fevereiro eu vou sortear duas consultas, ok? Então, como que eu vou fazer essa leitura? Aqui estão os reis e as rainhas, tá? Do tarot Crystal Visions e eu deixei junto a carta dos enamorados, no qual os dois estão. Então, eu vou tirar uma carta. Se sair rainha, é você que está assistindo o vídeo. Se sair o rei, é a outra pessoa que você pensou. Isso independente de quem estiver vendo o vídeo, ser homem ou mulher, ter relacionamento homo ou hétero, tá? Você que assiste o vídeo é a rainha e o rei é a outra pessoa, tá? Então, tá aqui, eu vou, aqui que eu vou tirar pra gente ver quem pensa em quem primeiro, daí eu vou com o Psyche, o Whisper's of Love e o Romance Angels. Vocês vão escolher entre as quatro opções, Pedra do Sol, Água Marinha, Pedra da Estrela e Pedra da Lua, ok? Qualquer coisa para o vídeo aí pra escolher. Vamos começar com a primeira, a Pedra do Sol. Vamos ver quem pensa em quem primeiro. Você ou a outra pessoa. Você que está assistindo o vídeo vai ser representado pela rainha, tá? A outra pessoa é o rei. Independente de você estar numa relação homo ou hétero, ok? Lembrando, quem quiser atendimentos aí, pessoal, alvore.cerdavida.s arroba gmail.com Vocês acharam que eu ia virar a carta logo de cara, né? Não, 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 não. Vou tirar todas as cartas pra virar, pra ver quem é. São uns barulhos estranhos aqui na minha vizinhança, nem sei o que que é. Opa, é essa daqui, gente. Essa aqui implorou pra vir. Que exagero meu, né? Vamos ver um conselhinho do Whispers of Love e um do Romance Angels. Pessoal, tá ansiosíssimo pra descobrir, né? Eu acho que lá nos vídeos do comecinho eu falei lá, né, que eu não sei embaralhar de outro jeito, né, pessoal? Mas eu tenho uma amiga taróloga, a Júlia. Inclusive, vou deixar o link do canal do YouTube dela pra vocês aí, quem quiser conhecer. A Júlia tá tentando me ensinar aí como que eu embaralho de outro jeito. Vamos ver se eu consigo. Tchan, 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 tchan. Quem pensa é você, você que escolheu essa opção, saiu aqui a rainha de ouros. Você pode achar que não é você que começa a pensar. Você pode querer que não seja você que começa a pensar, porque aqui ela tá com uma máscara, né? Você faz de conta que não é você, mas é você, tá? E aí, você tem que ficar muito atento, você que escolheu essa opção, né, pessoal? Porque aqui sai a carta do diabo, que aqui sai como tentação, né? O quanto que esse seu pensamento pode ser um pouco obsessivo, sim. Você ficar um pouco obcecado. Principalmente em relação às questões negativas, porque aqui é como se a sombra tomasse conta dele, né? Ele até tenta alcançar a luz, pegar a chavinha que vai girar o coração dele. Mas o quanto que é como se você fosse tomado por uma negatividade, de repente pensamentos muito sombrios, negativos, de derrota, achando que tudo vai dar errado, que tá tudo perdido, né? E o quanto que você tem que tá buscando aí uma harmonia. Essa é a carta aqui dos enamorados, né? A importância de você se conectar com o seu chakra do coração, no que vocês já viveram juntos, naquilo que você efetivamente sente dentro de você, do que você vê nos olhos da outra pessoa, do que a pessoa vê nos seus olhos, né? Daquela sensação de harmonia, de paz, de tranquilidade quando você tá com essa pessoa. Porque se você se rende a esses pensamentos, você acaba ficando muito mal, né? E eu vejo que muito desses pensamentos negativos, eles estão relacionados aí ao tempo, à espera, né? Aqui sai o equivalente ao dois de paus, que é o jogo da espera. O quanto você tem a sensação que fica rodando em círculos, de que aquilo que você plantou nunca vai nascer, de que você tá sendo castigado. Aí começa o diabão aqui a se escotear, né? Que nunca vai acontecer, que tá demorando muito, que eu tô sendo feito de bobo, que eu fico rodando em círculos, né? Mas o quanto que o universo tá de olho aí em você, na outra pessoa, nos seus desejos do coração, né? Não os desejos do ego aqui, né? Sete de espada, decepção, inveja, né? É quase como se você estivesse passando por testes, né? O universo tá de olho e de repente tem aquelas fases assim, meio de pegadinha, que você fala Gente, cadê a câmera, pelo amor de Deus, porque isso só pode ser brincadeira, né? Ou o quanto pensando, partindo da ideia de que nós cocriamos a nossa realidade, né, pessoal? O quanto você mesmo acaba criando situações duvidosas, pra na hora que você tiver essa conquista, você dizer Nossa, superei todas as dificuldades. Mas o quanto que isso é uma coisa meio do seu ego, assim, que acha que tem que ser difícil pra ter mais valor. Sim, você tem que se manter firme, lutar pelos seus objetivos, pelos seus projetos aqui, equivalente ao Sete de Paus. Mas tudo vai depender se você vai ver o universo te apoiando, te dando suporte nas tuas costas pra você ter força pra agir na hora certa Ou se você vê o universo como um inimigo te encarando de frente e você tendo que lutar contra o universo. E assim, né, pessoal? Lutar contra o universo não rola. Se você quiser lutar contra o universo, não vai se decepcionar. Então, ficar muito atento a essas questões mais obsessivas, mais negativas do seu pensamento Porque isso pode estar tudo relacionado a padrões de relacionamento seus, ancestrais, familiares, de outras vidas, né? Mas o quanto que você tem a força necessária aí pra reconhecer esses padrões que precisam ser mudados E mudar, né, pessoal? Mas sem ficar que nem a moça aqui, baixando a cabeça e falando Meu Deus do céu, quanto mais tempo? Não tá bom toda a limpeza que eu fiz, toda a cura que eu fiz, né? O quanto que um padrão pode ser se depreciar, se vitimizar, querer que o universo tenha dózinha de mim, né? E é complicado falar isso, não fiquem bravos comigo, mas assim, quando a gente tem dó da gente mesmo O que a gente tá jogando pro universo são situações que a gente precisa pra continuar comprovando que eu sou um coitadinho Então, cuidado, rompa esses padrões, por quê? Porque existem sentimentos românticos entre vocês O quanto existem sentimentos reais que valem a pena serem explorados, né? Mas pra isso você precisa estar de peito aberto Você precisa permitir você se conectar mais com a luz do que com as sombras, né? Você sentir que o universo tá lá nas suas costas te apoiando pras suas ações, pro seu desenvolvimento Porque assim, se a gente somar aqui o sete e o dois, dá nove de paus, né? Embora você esteja muito cansado com essa jornada, o quanto isso tá pra terminar? Mas se você ficar aqui desconfiado, achando que o universo quer te sacanear, que nada vai dar certo As coisas ficam paralisadas, né? E aí você fica com essa sensação de peso, né? É engraçado que aqui parece como se o cristal estivesse em cima do vestido dela, né? Não deixando ela se mover, né? O quanto que você precisa sair da máscara, sair das sombras, né? E aqui nos troncos, eu não sei se vai dar pra ver É como se tivessem vários corpos de várias mulheres, né? O que que você tem carregado aí da sua ancestralidade feminina sobre os relacionamentos? Que de repente você tem que ficar escondida, que você não pode se mostrar Não pode mostrar quem você é, não pode mostrar seus sentimentos, né? O que que... aqui parece o cabelo dela, mas aí ela tem no colo, tem no vestido Parece até uma serpente aqui no meio Que padrões de traição, de codependência Ai, que susto, bateu o portão aqui, assustei Quais são os medos e os sustos que você tem? Engraçado, quando eu tava embaralhando esse aqui, apareceu a carta da codependência Quais são os medos que você tem de ficar preso a uma relação, né? Será que isso não é em decorrência dessas sombras que você se conecta, né? Desse medo desse masculino, né? Tentador que vai me levar pro mau caminho Certo, pessoal? Então, essa foi a leitura pra quem escolheu a Pedra do Sol Então, agora, pra água marinha, opção 2 Pra quem... Vamos ver quem que pensa em quem primeiro Deixa eu arrumar aqui as cartinhas Porque eu não arrumei enquanto eu pausei o vídeo Pra essa opção, meu coração está super disparado Tô vendo a anjinha aqui com a mão no coração Tá com o coração apertado, desesperado Mas todo mundo ansioso pra saber Quem que pensa em quem nessa leitura, né, pessoal? Vamos ver Tô colocando aqui a rainha aqui no meio Então, vamos lá, né? Se aparecer a rainha, é você que está vendo o vídeo O rei é a outra pessoa Se esteja você numa relação homo ou hétero Tá? Vamos ver quem começa a pensar em quem primeiro Pra quem quiser atendimento Alvore.cerdavida.com O alvorecer é com S, tá, pessoal? E quem deixa os comentários aí Eu quero participar da leitura de tarô Do sorteio da leitura de tarô Eu vou anotando aí os nomes Pra gente fazer o sorteio no final de fevereiro, tá? Dificuldade de respirar aqui Pessoas que ficam suspirando pelo amor E eu tô... Eu tô mexendo nas cartas aqui De ponta cabeça As pessoas têm sentido a vida de... De ponta cabeça, pessoal Bem difícil de espirar aqui Nossa, me veio aquela música Spending my time Da Rockset E não tá tocando música nenhuma aqui Eu esqueci de ligar o rádio Olha só Acho que é essa aqui É a outra pessoa É a outra pessoa que tensa, tá, pessoal? Que não você Seja um homem ou uma mulher, tá? Rei de espadas Pode parecer que não é o bonitinho A bonitinha, mas é ele O fofoleco, é ele, né? Pode ser uma pessoa muito racional Fria, gelada Que não demonstra, né? Mas ele tá lá, pouco a pouco Sendo guiado pela espiritualidade Com o universo entrando lá no chacra da coroa Iluminando essa adorável cabecinha, né? Tá lá com a espada enfincada no gelo Pensando Comunico, não comunico Falo, não falo Porque aqui tem vários pássaros, né? Ficam pensamentos De repente Sombrios Negros Né? Nossa, eu tô tremendo aqui, gente Essa pessoa tem medo De falar com você Essa pessoa Tô até com a... Engraçado que eu tô tremendo E tô com a mão quente E transpirando Ao mesmo tempo E com calor Nossa, a pessoa passa mal Quando pensa em falar com você Né? Quando pensa em você Né? E... E tá ali Né? Aqui a... A mão esquerda Né? Não sei se essa pessoa tem um outro relacionamento Que ela tá comprometida no momento Que talvez Trave um pouco ela Né? Mas essa pessoa Essa pessoa pensa muito em você E esse gelo Ele tá derretendo Né? Já começam a aparecer Quais são os problemas do caminho Quais são as dificuldades O que que... Engraçado, né? Me deu medo do vídeo tá parando Fui até ver aqui Né? Quanto que essa pessoa tem medo De que não dê tempo Né? De... De dizer De falar De demonstrar Né? Mas o quanto assim Vocês têm uma união espiritual Dois de copas Né? Vocês estão conectados Um com o outro Na mente No coração Porque aqui é equivalente O naipe de copas, né? Vocês estão focados Nesse amor infinito Espiritual É o quanto talvez Vocês estejam passando Por processos de limpeza Porque aqui é uma folhinha No chakra da coroa, né? O quanto vocês estão passando Por processos de limpeza De serem iluminados Né? Talvez vocês não conversem Verbalmente Mas vocês conversam Via intuição, né? E o quanto que essa pessoa Tá passando por um processo De transformação Porque a pessoa aqui Tá De lilás, né? Talvez você tá se segurando Pra falar com essa pessoa Porque a moça aqui tá com Com essas argolas No pescoço, né? Mas o quanto que essa pessoa Ela Ela tá olhando pra você Talvez você não esteja Talvez você esteja Aqui parece que a moça Tá olhando pra boca dele Né? O quanto talvez você esteja Muito fixo De que essa pessoa Não tá falando Com a boca Com você Né? Mas essa pessoa Tá olhando nos seus olhos Ela tá olhando na sua alma Né? Por mais que tenham Conflitos Por mais que essa Essa pessoa Se defenda Né? Por mais que ela Ela não tá se segurando Nas próprias pernas Mais Por tentar Se manter gelada E não falar com você Tá muito difícil Pra essa pessoa Sustentar essa situação Né? E Mas o quanto Parece que Essa luz Tá puxando Essa pessoa Pra ela olhar Pra luz Né? Não olhar Só pra velinha Pequenininha Acesa Mas pra olhar Mas pra olhar Pra verdadeira Luz Que tá aqui Né? Aqui talvez Também Esteja falando Sobre relações De alma Chama gêmea No qual A pessoa Provavelmente Já identifica Que você É A chama gêmea Dela Né? Mas que ainda Não sabe Como fazer Pra se direcionar A essa luz Maior Né? Porque essa pessoa Já teve De novo Né? Aqui uma estrela Cadente Uma luz Um fogo Essa pessoa Já teve Sinais O universo Teve uma outra Leitura E acho que foi A leitura Que não gravou Que eu falei Que eu achava Que era só Pra mim De novo Eu tinha falado Lá Essa pessoa Já teve Sinais Do universo Que é você Né? É como se Ela olhasse Pros céus Pros astros De repente Essa pessoa Tem consultado Astrologia Em relação A você E ela Já tem Tido Essa iluminação É como se Aqui parece Que o peito Da moça Tá pulando Do vestido Né? É como se O coração Dessa pessoa Tivesse pulsando Pra se comunicar Com você Porque o oito De paus Fala de comunicação Né? Rápida Essa pessoa Tá sentindo Esse coração Pulsar Né? Mas o quanto Ela ainda Tá planejando Aí, né? Com muita paciência E planejamento Nosso amigo Sete de ouros Né? Então assim De repente Muitas estações Se passaram Tem se passado Né? Pra que saia Da estrutura E esse pilar Efetivamente Se solidifique Né? O quanto Saída De A diagramação Do projeto Da programação Do Do esboço Pra efetivamente As coisas Se concretizarem Né? A hora Que a pessoa Olha pra essa luz Ela consegue Efetivamente Muita luz Aqui parece Que essa pessoa Tá sendo iluminada Pro seu caminho Né? E de novo Eu sinto Que talvez Até o inverno Teve Muitas leituras Falando até o inverno Né? Aqui parece neve Eu sinto Que até o inverno Essa situação Vai ter uma mudança Né? Porque vocês já plantaram As sementes Né? Essa Essa semente Vem sendo nutrida Né? Há muito tempo Porque aqui também Saiu nove de ouros Dá o dez de ouros Né? O quanto Que essa pessoa De repente Tá se organizando Pra ter uma segurança Material Para poder Te oferecer Esse novo início Né? Pra poder Te oferecer Os frutos Que ela acha Que você merece Né? Porque aqui tem frutos Tem dinheiro Tem água Né? O quanto Essa pessoa Precisou se curar Se transformar Pra receber Essa iluminação Né? Ó Todas as cartas Aqui Tem uma luz No topo da cabeça Né? O quanto Que essa pessoa Precisou se abrir Pra ver de repente Que as estruturas Porque aqui Parecem dois templos Gregos Desenhados Aqui Como se fossem Esses, né? Deixar estruturas Pra trás Que não saíram Do papel E olhar Pra o que ela já tem E pra o que ela pode Te dar Pra o que ela pode Te oferecer Né? Eu sinto que é como Se você fosse A pessoa Que tá nutrindo Aí o as de ouros Né? Você plantou Uma semente E você vem lá Nutrindo Gestando Confiando Que isso Vai dar frutos Né? E como se essa pessoa Fosse aquela Que precisa De um De uma individualização Primeiro De uma segurança Pessoal De uma segurança Material Pra daí Te dar E te oferecer Né? Que ela sente Que você merece Que você precisa Mas essa pessoa Ela tá se curando Ela tá se conectando Com ela Ela tá olhando Pros padrões De relacionamento Dela Essa carta Saiu na leitura 1, né? Quanto que essa pessoa Tá reconhecendo Que ela tem força Assim Pra mudar O que precisa ser mudado Principalmente Em relação Aos padrões Ancestrais Femininos Mesmo que você seja Mesmo que a pessoa Que você pensou Seja um homem Essa pessoa Talvez ela Deu uma engasgada Que talvez seja Difícil pra ela Olhar pro feminino Da família dela Talvez um feminino Que se vitimiza Muito Que é muito Lamorioso Mas o quanto Caminhos Têm sido abertos Na mente Dessa pessoa Na ancestralidade Feminina dela Enquanto isso Você precisa Confiar Né? Essa situação Está chamando Pra que você Tenha fé Mais um pouquinho De fé Né? E pra você Parar de achar Tá? Que está tudo Na mão Desse masculino Né? Tem O quanto Que Né? 50-50 Quando a gente Fala em relacionamento Amoroso Né? Por mais Que você Se sinta Já pronta E de noiva É Que laço De sangue Porque aqui Ela tem um laço Vermelho Né? E não me perguntem Por que eu estou Falando isso Viu gente? Tem algum laço Aqui Que é como se Contaminasse Essa relação Que você Precisa tirar Que você Precisa soltar E pra isso Você tem que Confiar que é Possível soltar Né? É como se o anjinho Aqui do lado Tivesse Querendo puxar Você Pra você Tentar sair Dessa relação De dominação E de Desconfiança Né? Como se o outro Fosse o mal Você fosse O bom O bem Né? É como se o anjinho Tivesse falando Vem aqui Vocês dois Que eu vou levar Pra vocês Pra parte Iluminada Do céu Do sol E daí Eu vou conseguir Colocar minha flecha Em vocês Pra vocês Viverem esse amor Né? Mas é outra pessoa Que pensa primeiro Tá bom? Então essa foi a leitura Número dois Eu fiquei até Zons aqui Não sei se tem pessoas Que ficaram desnorteadas Com essa informação Tá? Então vamos lá Então agora Para a opção Três Da pedra Da estrela Tá? Pessoal Vamos lá Ver Quem que Pensa em quem Primeiro Se é você Ou se é Outra pessoa Você que está Vendo o vídeo É representado Pelas rainhas A outra pessoa É representada Pelo rei Independente De ser Homem Ou mulher Foi assim Que eu marquei As cartas Tá? Se sair Os é namorado Significa que Vocês pensam Meio um no outro Meio junto Meio equilibrado Tá? As pessoas Dessa opção Acho que Estão Meio desanimadas Assim Do tipo Ah, vou ver Esse vídeo aqui Só porque Apareceu Mas Eu não aguento Mais pensar Sobre isso Deixar quieto Cansei Meio querendo desistir Sabe? É isso aqui Esse aqui Quase me deu vontade De De virar já Mas não vou virar Porque eu não Ouvintei os outros Né? Então Vamos ser Justos Fazer igual Para todo mundo Esse aqui E agora A música Que vem Em my mind É Come on baby Light my fire Do The Doors Gente Quem escuta Eu nessas leituras Aqui Acha que eu só escuto The Doors Noite e dia Faz tempo Que eu não escuto The Doors Inclusive My fire Tá bom Né? Vamos ver Quem pensa em Vem primeiro Agora veio uma do YouTube Love is Biggers Do YouTube O amor é maior Do que qualquer coisa Em seu caminho Né? Essa é a minha segunda música Preferida do YouTube A primeira continua sendo O Alcão Tá meio empatada Assim Nossa O Alcão é O Alcão Nossa Fiquei até zonza Ai Que bom Que eu não escolhi Essa opção Ó Soulmate Já me arrependi De eu ter escolhido Essa É o bonitinho Também Que pensa Primeiro Ou a bonitinha Tá? É a outra pessoa Rei de copas Eu falei isso Só por causa Do chakra Da garganta Tá? Pessoal Eu não aguento mais Quando aparece Pra mim Chakra da garganta Mas eu não escolhi Essa Não vou dizer Qual que eu escolhi Mas tá bonitinha Essa leitura Só porque eu tô Traumatizada Com o chakra Da garganta Brincadeira Vamos lá Então Quem escolheu Essa opção Da pedra Da estrela Tá pessoal É a outra pessoa Que pensa Primeiro Tá? Porque eu marquei Como a outra pessoa Os reis E aqui É o rei de copas Né? Então é uma pessoa Que tem Muito afeto Muita emoção Muito sentimento Por você Né? Quanto se agarra Firmemente A essa taça A esse amor Né? A espiritualidade Porque aqui Ele tá com um tridente Né? O tridente Me lembra Netuno É o símbolo Da psicologia Também De repente Essa pessoa Que você pensou Pode ter Alguma questão Ligada à psicologia E essa pessoa Ela Tem muito amor Por você Talvez seja Uma pessoa Que Que esteja Um pouco triste Um pouco Conectada E mais com as sombras Vendo dificuldade Nos relacionamentos Ainda mais porque Vem com uma pedra Bem no chacra Do plexo solar Né? Que fala Sobre O Eu posso Né? O quanto de repente Essa pessoa Em alguns momentos Acha que Que não vai dar certo Esse relacionamento Entre vocês Que vocês Que vocês não vão conseguir Que ela não pode Ter esse relacionamento Com você Embora ela venha Tentando transformar Isso Porque aqui Parece uma ametista Né? Que é essa pedra Que eu tenho aqui Nesse anel Né? Ela vem tentando Transformar Isso Mas Talvez ela já ficou Muito tempo De peito aberto Em relação a você E E sente que tá Meio difícil Das coisas Acontecerem E fluírem Né? Mas O quanto Existe o desejo De um novo começo De um novo início Porque aqui vem A carta equivalente Ao louco Né? De deixar O passado Para trás De deixar O aprisionamento O calabouço A prisão Porque aqui Parece uma porta Tanto quanto Tétrica Né? Fúnebre Né? E agora Tá tocando o sino Da igreja Jesus amado Né? Deixar esse passado Cinzento Esfarrapado E dar Um novo passo Para um novo mundo Para uma nova vida Com as bênçãos Aqui do universo De repente Casando Com você Porque tá tocando O sino Da igreja Tem igreja Que toca o sino Quando tem casamento Né? O quanto Que essa pessoa Quer Só levar O necessário Para essa nova vida Com você Porque aqui Parece que ela Tá segurando Bastante a bolsinha Dela, né? O quanto De repente Essa pessoa Se for mulher Pode até Usar a bolsinha Assim Trançada De lado Né? Então O quanto Que essa pessoa Quer levar Só o necessário Para essa nova vida Com você Né? E aqui O equivalente Ao quatro de ouros De fundação Firme O quanto Essa pessoa Ela acredita Que vocês Têm bases Firmes Né? O quanto Que ela Vem tentando Porque aqui Esse triângulo Tá bem no chakra Base, né? O quanto Que essa pessoa Vem tentando Mesmo Né? Tentando materializar Essa relação Acreditar Que pode Relacionar Pode viver Essa relação Com você O quanto Que ela Vem tentando Se fortalecer Para enfrentar As montanhas Os obstáculos As dificuldades Mas talvez Essa pessoa Esteja um pouco Cansada De ver Tanto obstáculo Tanta dificuldade Embora o sol Esteja aqui Nas costas Dela Né? E parece Que aqui Na montanha Também parece Que tá derretendo O gelo, né? Talvez Talvez Possa ter Alguma relação De certa maneira Com a leitura 2 Essa, tá? Pessoal As dificuldades Elas têm Diminuído Mas talvez Essa pessoa Ela esteja Muito cansada Né? Talvez Desde o verão Ela esteja cansada Porque aqui Parece que tem Muito sol Nas costas Dessa pessoa Né? Talvez Essa Eu acho Que tem Relação Com a leitura 2 Não sei Qual tipo De relação Né? Mas assim Essa pessoa Tá cansada De esperar Essa montanha De gelo Derreter Sabe? Porque Porque ela Já tomou Muito sol Nas costas Né? Tá muito Queimada Né? E E aqui Vem o Chakra Da garganta Né? Eu não sei Se vocês Têm se comunicado Ou não Né? O quanto Que essa pessoa Gostaria De uma De uma Comunicação Um pouco Mais Recíproca Né? Mais Equilibrada O quanto Talvez Vocês tenham Questões Com Comunicação Né? Ou você Se comunicou Muito com Essa pessoa Essa pessoa Não responde Ou essa Pessoa Se comunicou Com você E você Não conseguiu Responder Tem alguma Questão De comunicação Aqui Que precisa Ser trabalhada Né? De repente Quem tá vendo Esse vídeo Fazer meditações Relacionadas Ao Chakra Da garganta Né? Porque assim Vocês Memórias De amor Vocês De copas Vocês Têm vidas Passadas Juntos Né? Vocês Têm memórias De amor Vocês Ai meu Deus Aqui também Pode Acho que tem Relação Com a leitura Dois Mesmo Né? Chamas As velas Como chamas Gêmeas Aqui também Tem fogo Saindo do coração Né? Então assim Vocês Têm Histórias Juntos O quanto Que eu sinto Que é como Se os dois Estivessem Sedentos Pra dar E receber Amor Para as emoções Finalmente Fluírem Né? Porque Que tem A água De conseguirem Ser translúcidos E transparentes Um Para os outros Né? Eu vejo Que principalmente A parte mais A parte masculina Ou A parte mais Com energia Yang Mais ativa Quer oferecer Esse amor Né? Quer oferecer Esse amor Transformado Porque a bela Aqui é roxa Né? Mas o quanto Existem ainda Obstáculos Dificuldades Equivalente Ao dependurado Né? Uma situação Elameada Né? Uma sensação De aprisionamento Né? De como se a pessoa Tivesse atolada Não conseguisse Sair do lugar Né? As roupas Já estão esfarrapadas Essa situação Pode estar durando Um tempo Aí Paralisada Mas o quanto Essa situação Ela também Existiu Para se ver A situação Por outro ângulo Quanto que As dificuldades As montanhas Os obstáculos Foram para fazer Você ver O arco-íris Verem A luz O céu azul As flores E aqui Está me chamando Muita atenção Essa flor No cabelo Dela Né? Engraçado Que parece que Eu nunca vi Tanto esse arco-íris Entrando aqui Na pessoa Né? O quanto que Alinhamento dos chakras Aí pode fazer Bem para essa pessoa O quanto Pode ter Alguma relação Com flores Entre vocês Não sei Se tem vontade De receber flores De dar flores É Não sei Me vem Que tem alguma Questão relacionada A flor Aqui Não sei Né? É A pessoa Tomar floral De repente Pode ajudar Se a pessoa Toma floral Você toma floral Não sei Né? Não sei Se existe Floral De arco-íris Meu Deus do céu Né? Então assim O quanto que Esses florais Me vem Isso Pode ajudar Você Ou essa pessoa A ter forças Para sair Desse lameamento Né? E me vem Assim Do tipo Meu Tá A água Tá barrenta Mergulha logo Sai daí Né? A roupa Já tá esfarrapada Mesmo E depois Você põe Outra roupa Sabe Uma coisa assim Porque parece Isso Ó Aqui a roupa Tá velha Aqui a pessoa Tá sem roupa Né? O quanto De repente Precisa se despir De medos De preconceitos Né? E aí Confiar Que vai ter Uma renovação Né? O arco-íris Ele vem depois Da chuva Ele vem depois Da tempestade Né? Confiar Né? E diz que Que o arco-íris É a aliança De Deus Com os homens Né? Confiar Que todo esse processo Tem um suporte divino Para superar Né? Para daí Vocês poderem Começar As de paus Né? A ignição Da paixão Realmente viver Esse amor Pleno Né? Ligado Ligado ao amor Condicional Porque aqui Tá verde Né? Que faz seu coração Acender Faz nascer um sol No seu coração Faz a sua vida Se iluminar Faz você ter Uma plenitude Uma conexão Espiritual E aqui Olha a roupa Da moça Né? É o que eu disse Larga Mergulha Não tem problema Que vai sujar Essa roupa Depois você vai ganhar Uma roupa novinha Uma roupa Cerimonial Um belo Blazer Um belo terno Um belo vestido Né? Que vai estar Transformado Né? O quanto que daí Os seus chakras Engraçado Que parece muito Eu falei do Do chakra base E do plexo solar Aqui a gente Tá falando Do chakra do coração Do chakra da garganta Do chakra Do terceiro olho Até do chakra da coroa Né? Aí se passa Essa integração Com todos os chakras Na qual você fica Um ser humano Conectado Né? E aí Né? Porque essa relação Ela é uma relação De alma gêmea De chama gêmea Assim Essa é a sua alma gêmea Que tá escrito Aqui, né? Tem relação mesmo Com a leitura 2 Porque aqui atrás Tem um templo Grego E na leitura 2 Tinha lá Uma estrutura grega Né? O quanto de repente É com essa pessoa Que você vai construir Essa estrutura Talvez tem uma coisa Relacionada a Grécia Isso aqui também Não sei por que Que me vem isso Né? E sim Essa pessoa Né? Quanto que vocês Precisam mergulhar Nessa fonte De amor De água E pra isso A honestidade É essencial Fale com amor E verdade Por isso Feio aqui O chakra Da garganta Né? De repente Você Ou essa pessoa Precisam ter Uma comunicação Honesta Sincera Real Verdadeira De repente Você tá lá Mascarado Estalqueando Né? Só olhando lá A beleza O movimento Dessa pessoa Olhando o cabelo Dela De costas Né? De repente Pode ter a ver Com alguma situação De ano novo Porque aqui Tão saindo fogos Né? Não sei se você Conheceu essa pessoa No ano novo Numa festa Numa festividade Né? E o quanto Chegou a hora De você Oferecer Essa rosa Eu falei De flor Né? O quanto Chegou a hora De você Oferecer Essa rosa E aqui Em cima Da rosa Tem um Cupidinho Né? O quanto Tá na hora De você Ser honesto Verdadeiro Né? E falar Do seu amor Tirar As fantasias Né? Pode ter Alguma relação Também Com o carnaval Aqui Porque parece Que os dois Estão fantasiados Né? E E se permitir Fluir nessas águas Né? Transformar esse sonho Em realidade Talvez Tenha uma coisa Aqui do tipo Ah, isso é sonho Isso é ilusão Isso é impossível Mas tem bases Firmes Pessoal Tem bases Firmes Tem aqui O chakra Base O que é preciso É mais comunicação Nessa relação Pra ter um novo Início Com paixão Né? Um novo início Nessa vida Porque em outras Vocês já tiveram Parar de ficar No sacrifício No sofrimento Né? E aqui me vem Que de repente Mês de junho De dezembro Pode ter relação Na história Dessas pessoas Aqui isso não vale Pra todo mundo Né? Mas tem questões De comunicação Aqui Que precisam Ser resolvidas Ok, pessoal? Essa leitura Aqui acho que ficou Enorme De comprida Tá comprido Hoje os vídeos Mas Né? O que eu vou fazer? Fiquei até Desnorteada Com essa leitura Aqui Então agora Pra pedra da lua Opção 4 Quem pensa Em quem Primeiro? Tá? Você que vê O vídeo Tá marcado Pra ser a rainha E a outra pessoa É o rei Tá? Seja você Homem ou mulher A outra pessoa Homem ou mulher Relação homo ou hétero Você que vê o vídeo É a rainha A outra pessoa É o rei Se sair os enamorados Significa que pensa Um no outro Meio junto Meio equilibrado Tá bom? Então vamos lá Quem pensa Em quem Primeiro Nessa relação Vocês tem medo De saber É pessoal Tá meio Deu uma enroscada Aqui Deu um Tem gente Que tá vendo Essa opção Que talvez Escolheu já Uma Que já gostou Do que ouviu Nessa Uma E tá vendo E tá vendo Essa opção Só pra tirar Só pra ter certeza Só pra confirmar Não vale Não vale pra todo mundo Mas eu acho Não sei se tem pessoas Que deixou o vídeo Rolando E ainda vai escutar Essa daqui Não sei se tem pessoas Não sei se tem pessoas Que ficaram em dúvida Entre duas opções Pedra da lua A lua sempre fala Às vezes Às vezes De uma confusão Emocional Ó Ó Ó Tô falando Ó Virou tudo Aqui Ó Tem gente Que tá pensando Em duas pessoas Tem dois paquerinhas Dois crushes Escolher uma opção Pra cada um Tô ligada Tô ligada Tô ligada Muita ansiedade Com todas essas leituras Em geral De novo Light my fire Do the doors Na minha mente Vou te contar Pode ter pessoas Também Que escolheram Essa leitura Que tem ligação Por Cândido Miguel Também Me veio em sua mente Agora Olha lá Quem pensa em quem Olha Saiu duas cartas Iguais À Leitura Acho que Anterior Olha Olha que bonitinho Aqui vocês pensam Juntos Ao mesmo tempo Né Tá equilibrado O nível de pensamento Olha que Tinham nove cartas Né Quatro Rainhas Mentira Eu coloquei A imperatriz E o imperador Também Tinha um cinco Tinha um cinco Para você Cinco Para o outro E essa daqui Era a única Era onze cartas Olha onze cartas Minha mãe diria Que é um número Cabalístico Onze E aqui E aqui veio Equilibradinho Olha que belezinha Né Ou então Como eu disse Que teve pessoas Que viram duas opções Uma você Viu que era ela Uma você Viu que era você Uma você Viu que era outra Pessoa Aí chegou aqui Ah vou tirar Prova dos nove Prova dos quatro Né E aí Deu empatado Ai gente Vamos lá Eu sinto Que essa opção Três arcanos maiores Aqui Dependurado O louco E a lua O quanto Que Talvez não seja A toa Que vocês chegaram Nesse equilíbrio De pensar Né Mas talvez Os pensamentos Tenham sido Sejam Muitos relacionados Ao coração partido Porque aqui sai Três de espadas Né Que é Que fala Do coração partido Né Quanto Muita perda Muita dor Muito sofrimento Afastamento Lágrimas Né Tá chovendo Aqui agora Ai gente Sabe aquela música Lágrimas e chuva Do Do Que de abelha Nem gosto muito De que de abelha Mas me veio Essa música agora Lágrimas e chuva E ninguém me vê Sabe Um sofrimento Assim Muito escondido Que ninguém vê Ou que vocês Não demonstram Um ao outro Que os dois Estão sofrendo Mas Muito sofrimento Muita dor Dificuldade de olhar Para a parte positiva Para o céu azul Né Essa sensação De sacrifício De paradez Que nada muda Que 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 eu tô Que a chuva Tá provocando Lama Bah E agora Tem aqui Alguém lavando O quintal Com mangueira Aqui Né Então Como a gente Como eu Interpreto tudo Que acontece Numa leitura Né Chegou a hora Pega a mangueira E vai lavar Essa sujeira Né E E assim Olha para o arco-íris Olha para o sol Olha para a luz Né Muito essa mensagem aqui Olha para a luz Né Por quê? Porque pode ter Um novo começo Pode ter um novo início Quanto que vocês Precisam se atirar Para essa nova realidade Para essa nova vida Deixar o passado Para trás Deixar as dores As angústias Os sacrifícios Né Isso foi uma fase Né E o quanto dá Para começar Uma nova fase Mas desde que Haja um equilíbrio Entre vocês dois Né Entre a luz E a sombra Entre o sol E a lua Entre o masculino E o feminino Ying Yang Ativo Receptivo Né Positivo E negativo Bom e mal Isso internamente Dentro de cada um E isso externamente Na relação entre vocês Sem cabo de guerra Sem dor Sem ego Sem Ah eu sofro mais Ah eu sofro menos Ah porque você é isso Ah porque você é aquilo Né E você tem que usar essa relação Com os dois Com as emoções fluindo Né Com os dois Olhando para a luz Com os dois vivendo Num jardim Né No qual você consiga ter Um início Um início baseado Na verdade O as de espadas Né Em que a transformação Traga claridade A transformação Traz luz Você tem um sucesso Triunfante Você tem um Um começo Né Triunfal Porque aqui tá junto Com o as de espadas Né E um começo Inclusive Que pode envolver Compromisso Noivado Casamento Aqui o moço Tá colocando um anel Na Na mão da moça Né Quanto depois de muito Pensar e estudar Porque ele largou o livro Aqui né Depois de muito pensar E estudar E de ela muito tempo Fazendo enxoval Ai Deus Porque aqui parece Aquelas Aquelas toalhas de bordado Né Minha mãe que falava Que com 15 anos Já tava fazendo lá E olha que a minha mãe Nem é das antigas Assim Mas guardava lá O enxoval Quando você tá Com muito tempo Fazendo enxoval Esperando esse pedido Né Mas o quanto O seu A sua vida amorosa Está Acendendo Né Pra um nível Elevado De De comprometimento Né E aí Aqui também Pode ter um toquinho De alma gêmea Chama gêmea Que fala Da ascensão De quando a gente Acende De energia De vibração Consegue ter O reencontro Né E o quanto Pra isso É importante Você se conectar Com a luz Do seu coração Né Refletir Sobre as suas Experiências amorosas Né E eu diria Sobre as experiências Amorosas Positivas Mas não fica aqui Na dependurado E no coração partido Na sombra Né Vai pra luz Ó Ela tá com a mão No coração Aqui Né Se conecta Né Tenta ouvir Nossa Olha que barato Aqui Aqui a orelha dela Tem uma asinha Né Eu ia falar Tenta ouvir Então Tenta ouvir O som Do seu coração Né Tenta ouvir A luz Do seu coração Dá asas Pra o que você Tá ouvindo Ouvir além Das palavras A moça Tá toda azul Né Que fala De comunicação Né Dê arejamento Pra sua mente São várias penas Aqui Né Deixa o seu cérebro Soltar Experiências do passado De vidas passadas Né Se conecta Com a luz Né Se volta Pro arco-íris Pra essa cura Depois da tempestade Né Pra que tenha Esse equilíbrio Porque olha que carta linda Essa dos enamorados Né A A transformação As rosas Dando flores Né A paz Dos pombinhos Aqui Né Porque na verdade Assim é como se a espiritualidade Tivesse fazendo o enlace Dos dois Né O braço dos dois Né Tá com o fio aqui Cor de rosa Né O fio do destino Né O quanto dos espinhos Todo esse movimento Que eu descrevi Certo Pessoal Não deixem de Colocar os comentários Aí Eu quero participar Do sorteio Da leitura De tarô Certinho Então é isso Nos vemos No próximo vídeo Um beijo Um abraço E tchauzinho Tchau